A CIDADE NO BRASIL O meu nome é Pedro Rocha Obrigado pela introdução, Sónia Então, eu tive a oportunidade de fazer Erasmus na Bélgica E para mim, que não andava bicicleta com tanta frequência Ir para todo lado de bicicleta, ser parte do meu dia-a-dia Era uma total selva Muitas bicicletas e percebemos a vulnerabilidade do ciclista na via pública Certamente, vocês, não sei se são ciclistas Se não são, provavelmente concordam com 68% das pessoas que nós inquirimos Que não se sentem confiantes e seguras a andar de bicicleta na via pública E também como automobilistas Às vezes nem sabemos como interagir com um ciclista Esta vulnerabilidade traduz, por exemplo, no Reino Unido Em que 15% dos acidentes resultam em fatalidade para o ciclista 75% dos acidentes mais graves ocorrem em meio urbano E desses acidentes, cerca de 75% ocorrem em cruzamentos Dados da Associação Nacional de Defensa de Rodoviária Indicam que em Portugal, entre 2010 e 2013 Ocorreram 6 mil acidentes Dos quais resultaram 300 feridos graves E aproximadamente 150 mortos Como podemos ver no gráfico A maior taxa de mortalidade de acidentes Ocorre entre as 18 e as 21 horas A altura em que há uma menor luminosidade E então, qual é a solução? A solução é o Ledvisor Um dispositivo que permite ao ciclista indicar com antecedência A sua intenção de virar à direita e à esquerda Assim como a travagem Isto vai permitir uma maior comunicação com os outros utilizadores da via pública Diminuindo assim a sinistralidade rodoviária Este é um produto que é adaptável a produtos que o ciclista já utiliza Com mochilas, corta-ventos Colocado na própria bicicleta Pelo que não tem este nível de intrusão Num capacete que o ciclista acha já Com uma marca de confiança do próprio ciclista Não tem este nível de intrusão Fazendo aqui a comparação Com outros produtos que estão a emergir Startups também emergentes Ainda não vemos No mercado Temos, por exemplo, as luvas Que indicam apenas a mudança de direção O vela de rumo que indica a paragem E depois Esta mochila e este capacete Sendo que a mochila é ativada com Um dispositivo que vai no guiador O qual pode ser Lá está furtado E comparativamente a estes dois Temos também que o Ledvisor Se distingue também pelo preço No que concerne o mercado Temos um crescimento muito grande De 2013 para 2014 Num aumento de 30% das vendas de bicicletas Em Portugal Que se reflete também nas receitas do mesmo Isto é, 1 milhão e 400 mil bicicletas Que geram uma receita de 180 milhões E o mercado americano Os 6 billion dollars Ou seja, a atingir a marca dos billions Com 66 milhões de ciclistas Já foi feita uma prova de conceito O protótipo Estamos agora em fase de testes Para que no próximo ano Começamos a vender Para isso Será necessário 300 mil euros Principalmente para desenvolvimento E produção do produto Mas também para marketing Temos a intenção de começar online Sendo que depois Esperamos ter o nosso produto Num espaço físico Uma vez que é um produto físico Chama a atenção do cliente Sentir a nossa presença também no retail Um pouco da nossa caminhada até agora Começamos numa unidade curricular da Universidade de Coimbra No qual ficámos em primeiro lugar Depois fomos aceitos no Ineo Start Tivemos menções honrosas no prémio de inovação 2016 de segurança rodoviária E no Big Smart Cities Que nos deu acesso Em relação pela Vodafone Power Lab E estamos agora no IPM Sendo que participamos também No Born from Knowledge Que nos permitiu estar aqui Hoje a fazer esta apresentação Perante uma audiência tão eloquente Três jovens Com a ambição de colocar Um Ledvisor Em cada ciclista Dois estudantes de Engenharia Biomédica E um de Engenharia Eletrotécnica E pronto Uma nota final De agradecimento ao programa E quem quiser dar a sua sugestão Pode falar connosco No final Muito obrigado 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 Obrigado